O percentual de brasileiros que participa de eleições cresceu muito em 65 anos. Em 1945, 16% dos brasileiros estavam registrados na justiça eleitoral. Em 2010, o número de alistados para votar pulou para 71%. Em 1945, esses 16% eram quase 7 milhões e meio de eleitores. O Brasil tinha, então, cerca de 45 milhões de habitantes. Em 2010, os 71% eram 135 milhões de eleitores, entre 190 milhões de habitantes. Em números absolutos, o eleitorado cresceu 18 vezes. Só a Índia, os Estados Unidos e a Indonésia têm mais eleitores do que o Brasil. Além do grande número de eleitores, nosso comparecimento às urnas, desde os anos 1980, fica sempre em torno ou acima de 80%. É verdade que o voto é obrigatório no Brasil, mas a regra já era essa desde 1932. Então, que mudanças levaram tantos a votar? No ano em que Getúlio Vargas foi eleito presidente, três quintos dos brasileiros moravam na área rural. Para votar, tinham que viajar às cidades. Eram os candidatos e partidos que levavam os eleitores. Eles ficavam concentrados em um só edifício, vigiados pelos cabos eleitorais até a hora de votar. Em 2010, o Brasil já era o que conhecemos, um país 84% urbano, mais fácil para votar. A escolarização também empurrou o número de eleitores para cima. Menos analfabetos, mais votantes. Até 1985, quem era analfabeto não tinha o direito de votar. Mas essa regra não era muito fiscalizada. Como mostra a tabela, em diversos estados, o percentual de eleitores alistados é maior do que 100%. Isso significa que havia mais eleitores alistados do que habitantes alfabetizados maiores de 18 anos. Então, quando a proibição caiu, muitos analfabetos, na verdade, já votavam. Mesmo assim, na primeira eleição em que os analfabetos puderam votar, a taxa de comparecimento eleitoral chegou a 94%, a maior registrada desde 1946. O modo de votar é importante porque facilita ou dificulta o voto. Quanto mais difícil votar, mais eleitores são excluídos da decisão. Antes, na Primeira República, era voto viva a voz. Você ia lá e falava em quem você estava votando. Você tinha que falar para o público. A partir de 1945, passa a ter a cabine indevassável. Então, você entra num lugar e você faz o seu voto sem que ninguém te observe. O voto secreto deu mais liberdade ao eleitor para votar, sem ser coagido pelos candidatos. Este filme do Tribunal Superior Eleitoral explica como era a votação em 1945. São três as cédulas a serem colocadas na sobrecarta. Uma para presidente, outra para senador e outra para deputado. A cédula ou voto para senadores deverá conter os dizeres para senador Fulano e Beltrano, isto é, dois nomes de candidatos registrados para senador, podendo ser ambos do mesmo partido ou um de cada partido. As cédulas eram impressas e distribuídas pelos próprios partidos. Depois veio a cédula oficial. Juscelino Kubitschek ganhou a eleição de 1955 já com ela. A cédula oficial deu mais autonomia ao eleitor. Em compensação, exigiu a capacidade de ler e entender o que vinha escrito. Complicado para quem estudou o ponto. Votar ficou ainda mais difícil quando a cédula oficial passou a ser usada também nas eleições para deputado a partir de 1962. Isto porque o eleitor passou a precisar escrever o nome do candidato. Naquele ano, o número de votos não válidos pulou para 17,7%. Nas eleições gerais anteriores, de 1958, os votos não válidos somaram apenas 9%. É que a cédula de papel exigia muito de parte dos eleitores. Até mesmo muitos anos depois, já na década de 1990. Metade dos eleitores não vota. 30% deles, a gente sabe hoje, por volta de 30%, porque não conseguia votar. Não porque não tivesse candidato. Porque simplesmente o custo de escrever ou entender aquilo estava fora do alcance do cara. Em 1998, com a urna eletrônica, a votação ficou mais simples. Apesar de ter sido adotada para combater fraudes, ela também reduziu a taxa de votos não válidos. Recapitulando, a urbanização, a escolarização e a extensão do direito de votar aos analfabetos contribuíram para aumentar o eleitorado. A urna eletrônica ajudou as pessoas a votarem com mais facilidade. Fazendo a conta, os pesquisadores acharam que ainda falta desvendar um mistério nessa história. Se muitos analfabetos já votavam desde os anos 1950, quem é que ficou de fora no período entre 1945 e 1964? Onde estavam as mulheres? Onde estão as mulheres?